Orações e salmos para alimentar a alma e acalmar os pensamentos. Jesus me ajude, Jesus me cure. Eu te amo, Jesus. Fica comigo, Jesus. Obrigada, Senhor. Pai, todos os dias peço-lhe proteção e saúde aos que amo. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, ouve as minhas preces e faz-se presente nas vidas deles. Gratidão, meu Pai. Os dias bons passem bem demoradamente, para que eu possa senti-los com a minha alma. E que eu tenha no meu coração sempre o desejo de perdoar e de pedir perdão. E que o Senhor possa me perdoar. Nada é mais importante que o teu amor, que sustenta-me em dias difíceis. Obrigada por tua luz e por nunca ter desistido de mim. Salmo 4 Ouve-me quando eu clamo o adeus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a feidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se desmultiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Pai, todos os dias peço-lhe proteção e saúde aos que amo. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, ouve as minhas preces e faz-se presente nas vidas deles. Gratidão, meu Pai. Os dias bons passem bem demoradamente, para que eu possa senti-los com a minha alma. Salmo 4 Salmo 5 Salmo 5 Salmo 4 Salmo 5 Salmo 5 Salmo 5 Pai, todos os dias peço-lhe proteção e saúde aos que amo. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, ouve as minhas preces e faz-se presente nas vidas deles. Gratidão, meu Pai, que os dias bons passem bem demoradamente, para que eu possa senti-los com a minha alma. Salmo 5, que os dias peço-lhe proteção e que o Senhor, e que o Senhor, e que o Senhor, e que o Senhor possa me perdoar, e que o Senhor possa me perdoar. Salmo 7, Deus, e que o Senhor possa me perdoar, e que o Senhor, e que ele possa me perdoar, e que o Senhor, e que o Senhor possa me perdoar, e que o Senhor será o Senhor. Orações e salmos para alimento.